Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a melhor forma de usar spray nos nossos grafites. Se liga aí. Olha só, se você ainda não conhece, nós temos aí o nosso curso ComoGrafitar.com que é um curso que eu disponibilizei pra vocês um compacto de todos esses anos trabalhando com grafite. Eu trago várias dicas desde o básico até o avançado e também partindo pra área profissional. Se você quer realizar seu sonho de trabalhar com arte, de viver da sua arte, o nosso curso tá aí, ComGrafitar.com, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua caminhada. E como esse mês, além de ser o mês do Dia das Mães, também é o aniversário do canal Grafiteria, eu deixei aqui no comentário fixado um cupom com 30% de desconto pra vocês. Não perde essa oportunidade, ComGrafitar.com, vai que vai. E eu não posso deixar de falar também do nosso parceiraço aqui do canal, a Soma Skate Art, que disponibilizou pra gente, no site deles, um cupom de desconto Soma Grafiteria. Então entra lá no site, conheça todos os produtos irados que a Soma disponibiliza lá pra vocês, e usa o nosso cupom de desconto, que aí você vai ter um descontaço lá, e você recebe aí na sua casa um produto maneiríssimo com desconto em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Soma Skate Art, tamo juntão aí. Bom, galera, atendendo a pedidos, eu trago aí pra vocês esse vídeo, que tem várias técnicas aí do uso direto com spray, né, e são técnicas importantíssimas, e que eu digo pra vocês que só depois de muitos anos que eu já trampava com grafite, né, não necessariamente trabalhava, mas já fazia grafite, que eu fui aprender algumas dessas técnicas que eu ensino pra vocês hoje. Então assista esse vídeo até o final, e daqui a pouco eu volto aí pra trazer mais informações pra vocês sobre isso. Ah, e não esquece de deixar seu like aí nesse vídeo já, comenta alguma coisa aí, dá um boa noite, fala um oi, pra ajudar na relevância do vídeo, e se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades. Beleza? Bora pro vídeo aí, vamos lá. Bem, então, eu vou usar só duas cores pra fazer o esquema de recorte, e é meio que um treinamento mesmo, né, mas lógico, as técnicas que a gente faz aqui dá pra aplicar diretamente no grafite. Vamos lá. Eu começo fazendo um quadrado. Eu já falei isso aqui antes, sempre pintar apertando e soltando, fazendo esses ibsite. Não é pra pintar direto assim, ó, aperta e solta, aperta e solta. É uma forma de treinar também o traço. Eu tô usando o cap normal mesmo, que vem nas latas. Eu uso as latas nacionais. Bom, feito isso, com a outra cor aqui, eu vou fazer quatro símbolos aqui. Uma bolinha, um quadradinho, um triângulo, como se fosse um sinal de igual. Bom, provavelmente, quem tiver bem iniciante mesmo no spray, não vai ficar tão certinho assim, né, eu já tenho um pouco de prática. Mas, com o tempo, você vai conseguindo fazer. Agora eu vou pegar de novo a cor do fundo e vou vir fazendo o acabamento aqui pra deixar a quina do quadrado realmente quadrada. Aqui, redondinho. Vamos lá. Repare que agora o triângulo já tá com a quina bem certinho. Quadrado, ó. Tentar fazer o traço bem direto mesmo. Dá uma ensaiada antes e faz o traço direto, ó. Firme. Aqui a mesma coisa. Verdadeiro remédio vira dinheiro e banco vira purgatório. Fixo mensal contraditório. Primordial orçamental e fora aleatório. Olha lá, fica outro acabamento, né? O círculo já é uma coisa que dá pra ajeitar mais... Beleza? Mas vamos fazer... Vamos supor que aqui, por exemplo, no triângulo, você errou. Ih, errei ali. Eu criei um triângulo e ficou essa forma aqui, né? Soprar aqui pra secar um pouquinho pra não reagir. Eu vou ajeitar de novo, ó. Ajeitei ali de novo com a outra cor. Vou vir com a cor de fundo. e vou deixar ele em triângulo de novo. Isso funciona também em letra, tá? Se você... Nos seus desenhos, nas suas letras, você pode usar essa técnica aqui e eu vou mostrar aqui do lado pra gente. Vamos lá. Vou fazer de rosa aqui a letra A. aí eu vou contornar agora com essa outra cor. Beleza, reparem que aqui tá com acabamento legal, né? e tal, mas isso aqui poderia ficar um pouco melhor. Então, como é que eu vou fazer? Vou dar uma engrossada até bem aqui, ó. Supondo que você deixou bem grosso assim. Eu vou vir agora com essa cor aqui e vou fazer o recorte dando uma afinada nesse traço aqui e a gente vai ver que o acabamento fica bem melhor. Isso serve também pra essa parte, ó. Se eu quiser deixar o contorno mais fino vem aqui e dá pra fazer quantas vezes quiser. Se eu quiser fazer um tracinho aqui saindo, ó. Depois eu venho com a outra cor. O ideal é esperar secar, né? Eu tô fazendo rapidinho aqui. Mas, enfim. Dá pra errar e acertar quantas vezes quiser. E depois também fazer brilho e tudo mais. Mas, por enquanto, só pra gente entender que com corte com recorte aqui é possível fazer um que dá pra usar bem também. Dá pra pegar aqui embaixo. Olha essa letra S com o acabamento. Fica a pontinha realmente ponta mesmo, sabe? Fica um acabamento bem melhor. Então ela fica... Vou até fazer maior aqui. Dá um pouco de trabalho às vezes fazer todos esses recortes em todos os lugares do grafite. Mas, com certeza, o acabamento fica bem melhor e o grafite fica com outra cara. Bom, essas informações, como eu disse, são muito importantes. Continue fazendo esse treinamento. não faça uma vez só, faça algumas vezes, tá? O máximo que você puder aí. Use essa técnica de recorte sempre que for necessário aí nos seus grafites. Com o tempo você já não vai precisar usar tanto, mas eu particularmente gosto do acabamento que o recorte deixa. Então eu sempre faço isso nos meus desenhos. Todo grafite que eu faço envolve recorte e a ordem que eu coloco as tintas faz toda a diferença no resultado final do desenho que eu quero mostrar. Então treine isso aí e aproveite essas técnicas para melhorar o grafite de vocês. Quando vocês conseguirem, poste lá no Instagram, marca a gente, arroba canal grafiteiria que eu sempre fico muito feliz em ver o resultado do que a gente está ensinando aqui para vocês. E se vocês ainda ficaram com alguma dúvida nesse ou em qualquer outro vídeo, deixa aqui nos comentários que eu pessoalmente leio todos e na medida do possível vou respondendo aí. Beleza, galera? Ah, comenta aqui também com ideias para outros vídeos que a gente vem trazendo aí esse conteúdo baseado no que vocês estão pedindo. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo até agora. Até o próximo vídeo e como sempre é nós. Tamo junto. Grafiteiria.